Termina amanhã o prazo para entrega do imposto de renda. Mais de 23 milhões de pessoas já declararam. E mais, vira copos em Campinas, é considerado o melhor aeroporto do Brasil. Veja também, até 10 milhões de reais. Esse é o valor da multa que as operadoras de celular podem pagar, caso não compram metas de qualidade de serviço. E ainda nesta edição. Metade dos brasileiros está conectada à internet. E o número de pessoas com celular aumentou mais de 130% em 8 anos. Campanha mobiliza taxistas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 10 dos 15 aeroportos mais movimentados do país foram bem avaliados pelos passageiros. Viracopos, em Campinas, é considerado o melhor do Brasil. Wilson Toledo viaja de avião pelo menos uma vez por mês e diz que a infraestrutura dos aeroportos está melhor. Percebi que melhorou um pouco o conforto, tem mais espaço, tem mais áreas para descansar, isso melhorou bastante. O militar Astor Carvalho também viaja com frequência e elogia os terminais. Os voos estão no horário, a infraestrutura aeroportuária está boa, os aeroportos, Brasília, por exemplo, o aeroporto foi ampliado. Achamos que o passageiro está ganhando nesses últimos tempos. Essa impressão positiva sobre os aeroportos brasileiros foi compartilhada por mais de 13 mil passageiros ouvidos em uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil. Foram avaliados temas como tempo de espera nos guichês, facilidade para embarque e qualidade do atendimento. De acordo com a pesquisa, nos primeiros três meses desse ano, 10 dos 15 terminais avaliados tiveram notas acima de 4, numa escala de 1 a 5. O aeroporto mais bem avaliado foi o de Viracopos, em Campinas, seguido pelos terminais de Recife, Curitiba e Brasília. Para os passageiros, conforto na sala de embarque, limpeza, devolução eficiente de bagagens e cordialidade dos funcionários são os indicadores mais importantes. O aeroporto de Brasília foi o que obteve os melhores resultados em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, passando de 13º para 4º lugar entre os mais bem avaliados. A novidade para as pessoas que vêm do centro-oeste, nordeste, acabou sendo Brasília, que se mobilizam nessa direção. E isso deu um nível de satisfação muito grande. Se considerar o aeroporto de Brasília, há três anos atrás, e considerar ele hoje, o choque, o impacto é muito grande, ele é suntuoso internamente, ele é muito grande, seu ponto de vista físico, e isso impressiona. A lista completa com a avaliação dos aeroportos, você acessa no endereço que aparece aí na tela. E a procura por voos domésticos em março aumentou 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 8 milhões de viajantes compraram passagens. Recorde para o mês de março nos últimos 10 anos. A demanda por transporte aéreo internacional das empresas brasileiras também teve crescimento de 4,9% na comparação com março de 2014. Os dados são do relatório de demanda e oferta divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A pesquisa completa está na internet. E nesta quarta-feira, o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, explicou no programa Bom Dia, Ministro, como estão as negociações no Congresso Nacional de duas medidas provisórias. Elas tratam de temas como pensão por morte, seguro defeso e perícia médica. Na entrevista, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, explicou as mudanças em relação à perícia médica. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos uma carência muito grande de médicos no país. Consequência disso é que as perícias, elas demoram muito tempo para serem realizadas. Isso faz com que uma pessoa que precise ficar 40 dias afastada, por exemplo, tenha que ficar 60, 90 dias com um custo maior para a Previdência, para um custo para o trabalhador, com um custo para a empresa, ou seja, só tem prejuízo. Então, o que nós propusemos? Que o INSS possa se utilizar da rede pública, civil e militar, em convênio, para realizar essa perícia médica. Em relação à pensão por morte, o ministro da Previdência explicou que o pagamento do benefício continua com valor integral. Nós estávamos propondo um tratamento diferenciado para viúvas com filhos e viúvas sem filhos. Mas o Congresso, em todo esse debate, esse período de debate com a sociedade civil, com o Congresso, resolveu que esta medida deve ser melhor discutida, inclusive no âmbito de todo o conjunto da estrutura da Previdência Social brasileira, seja o regime geral, sejam os regimes próprios. Então, essa medida foi retirada, esse item foi retirado da medida provisória. Então, segue o valor integral para todos os pensionistas. Carlos Gabas falou também sobre o pagamento do seguro defeso para pescadores. Por uma questão de renda, no período em que o segurado recebeu o seguro defeso, o Bolsa Família vai ter uma interrupção pela questão da renda. E terminado o seguro defeso, automaticamente, este segurado volta ao Bolsa Família sem ter que fazer nenhum novo requerimento, sem ter que ir a nenhuma agência para fazer nenhuma manifestação pessoal. Então, nós garantimos a proteção às pessoas que estavam e continuarão no programa Bolsa Família e garantimos também o acesso ao programa do seguro defeso. Isso é muito importante porque protege uma quantidade enorme de pessoas. E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, detalhou na Câmara dos Deputados as medidas do ajuste fiscal. De acordo com ele, o esforço para equilibrar as contas não será repassado para o trabalhador e vai ajudar na retomada da expansão da economia. Nós temos que proteger os ganhos, especialmente os ganhos sociais que foram alcançados nos últimos anos. A gente tem que acertar a economia para estar crescendo, estar criando novas oportunidades, ter uma nova classe média. Uma classe média, inclusive, tem outras expectativas. A gente tem que ajustar a economia para isso, está certo? Essa é uma classe média que, como toda classe média, ela não quer só transferência de renda. Ela quer também oportunidades, inclusão pela oportunidade. Para isso, o mercado de trabalho, para isso, a real competitividade da economia, oportunidades. Termina amanhã, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Mais de 23 milhões de declarações já foram entregues. A Receita Federal alerta para o risco de as pessoas deixarem para enviar a declaração nas últimas horas. Os contribuintes podem encontrar dificuldades por causa do número de acessos na página da Receita na internet. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela. Campanha quer mobilizar os taxistas no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Veja na reportagem de Leandro Alarcón. Antônio Clécio é taxista há 33 anos. Durante a carreira, já passou por muitas situações. Mais uma coisa, ele diz que nunca aceitou a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu não admito esse tipo de coisa. Eu não admito e, se for possível, eu vou fazer a denúncia dele também. Seu Geraldo também é totalmente contra a exploração sexual. Por isso, aderiu à campanha lançada nessa quarta-feira pelo Ministério do Turismo em Brasília contra esse tipo de crime. Tem que acabar com isso no país. A prostituição, a criança sendo explorada aí direto, tem que acabar com isso. O adesivo da campanha, que o seu Antônio e o seu Geraldo colocaram nos carros, deixa claro que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Com isso, o governo quer incentivar a denúncia por parte desses profissionais que estão acostumados a lidar com turistas todos os dias. Os taxistas, eles são os que primeiro recebem o turista. Então, o que nós queremos é que eles sejam também uns grandes divulgadores. Um dos focos da campanha são as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que acontecem no ano que vem. Isso porque alguns jogos de futebol do torneio olímpico vão acontecer também em outras cidades do país. A ideia é repetir a campanha que aconteceu durante a Copa do Mundo em 2014. Essa campanha, ela mostra para as pessoas e ela deixa bem claro qual é a disposição do povo brasileiro, que é de ter o bom turismo, é de tratar essa atividade que economicamente ela é muito forte, sem estar ligada com esse problema, que é um fenômeno social complexo, que muitas vezes teima em se juntar com a questão do turismo. Só em 2014, o Brasil registrou 5.400 denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações atingiram 22 capitais. A presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal explica que a ação é bem aceita pelos profissionais. Se alguém tiver a intenção de fazer essa exploração sexual, ela já será combatida aí mesmo, que o motorista fala, aqui nós temos uma campanha e a gente já denuncia, com certeza o infrator vai ter medo. As denúncias de exploração sexual podem ser feitas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. A ligação é de graça e o sigilo é garantido. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos nos últimos 3 anos para ampliar o atendimento público em serviços de saúde mental em todo o país. São mais de 2 mil centros de atenção psicossocial que oferecem ao paciente, também familiares, assistência e cuidado terapêutico. Incentivo nas palmas e gritos, olhares atentos. E tem até quem se empolga ao som da música na concha acústica da Praça do Carmo, no centro de Santo André, município da região da Grande São Paulo. E o motivo de toda essa animação está bem aqui, com direito a tapete vermelho e tudo. Acontece a segunda edição do Mental Fashion Day. O desfile de roupas, sapatos e acessórios customizados pelos usuários da rede de atenção psicossocial aqui da cidade. Camisetas estampadas e acessórios como colares, brincos e tiaras ganham destaque. Isaura até aproveitou o desfile para arriscar uns passinhos de dança. Aqui para a gente, isso daqui é uma vitória, é uma festa. A Nail também faz tratamento na rede e aprova a iniciativa. Você descontrai, se adverte ao mesmo tempo e ao mesmo tempo você se sente feliz no meio do pessoal, porque está todo mundo ali compartilhando junto. Nessa passarela, cada passo representa um progresso no tratamento. Eles pegaram esse último mês para a gente produzir todas as roupas, a gente produziu tudo em um mês. E na questão do tratamento, a gente sempre foca na questão do resgate da autoestima, da possibilidade da gente também resgatar o conceito de cidadania. A pessoa vir aqui na praça pública e fazer uso dela para poder também mostrar para a cidade o quanto é possível essa integração. A gente geralmente foca nesses dois objetivos, que é o resgate da autonomia e o resgate da cidadania. Iniciativas como essa que promovem a humanização e integram os pacientes com a sociedade são a marca da política de saúde mental em vigor no Brasil. A hospitalização não é mais a principal opção de tratamento. Entre 2011 e 2014, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões de reais no atendimento em serviços de saúde mental em todo o país. São 2.200 Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. Desde 2011, foram criados mais de 850 leitos de saúde mental em hospitais, que servem de apoio para a continuidade do tratamento na rede. Além disso, estão em funcionamento 61 unidades de acolhimento. Com a reforma psiquiátrica neste país, no Brasil, a gente pôde ir transformando, poder estar na rua, poder demonstrar nossa criatividade, a possibilidade de um tratamento humanizado no CAPS 3, com leitos na comunidade, onde a família faz a visita, acompanha diretamente, a gente não tem um horário fixo, não tem um período, nós conseguimos mudar uma cultura manicomial. Eu acredito que hoje já avançamos muito, temos muito o que caminhar. Estudantes que buscam financiamento para curso superior, atenção! O prazo para fazer a inscrição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, na internet, termina amanhã, dia 30 de abril. Já para os alunos que estão renovando os contratos, permanece o prazo mais longo, dia 29 de maio. O programa financia o pagamento de cursos de ensino superior em instituições particulares. O endereço na internet para fazer a adesão é esse que aparece na sua tela. As operadoras de celular têm prazo para melhorar o serviço nas cidades com baixa qualidade de rede. A decisão foi divulgada hoje pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E a empresa que não melhorar o serviço pode pagar multa de até 10 milhões de reais. A determinação da Anatel vale para as operadoras Claro, CTBC, Nextel, Oi, Cercontel, TIM e Vivo. As empresas devem trabalhar para que as conexões telefônicas e de internet ocorram com normalidade em pelo menos 85% dos casos. Já a taxa de queda de conexão deve ser inferior a 5%. As melhorias no serviço devem ser feitas em até 6 meses nos 329 municípios atendidos apenas por uma operadora. Nas 247 cidades atendidas por duas operadoras, o prazo é de 9 meses. E nos demais municípios com sinal de celular, os problemas devem ser corrigidos em até 15 meses. Além disso, as operadoras deverão apresentar em até 60 dias um planejamento para informar os usuários sobre o ranking de qualidade de rede feito pela Anatel. A comunicação deve ser feita por meio de SMS. Os prazos para a melhoria dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia celular foram estabelecidos depois de avaliação feita durante dois anos pela Anatel dos indicadores de qualidade das empresas e das reclamações dos clientes. Medições feitas em fevereiro deste ano mostram que a Claro cumpriu 93,7% das determinações de qualidade, a TIM 90,1%, a Oi 86,1%, a Vivo 83,8%, a CTBC 63,9% e a Cercontel 50%. Para fazer reclamações sobre serviços de telefonia celular, basta acessar o site da Anatel ou se comunicar com a agência pelo telefone 1331. A população está cada vez mais conectada à internet. São 49% dos brasileiros com mais de 10 anos, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. E quase metade das casas em todo o país possuem acesso à internet. Na casa da advogada Cristiane, os celulares, tablets e TVs são parte da família. Ter internet na palma da mão faz diferença no dia a dia. Além de manter contato com os parentes distantes, a família acessa serviços bancários e também acompanha consultas médicas na rede. Já passei por uma situação de ter um exame marcado, fazer um exame, chegar lá, o exame não estar marcado, só que eu tinha recebido por e-mail a marcação da consulta. Então eu cheguei lá, peguei o meu celular, acessei a internet e mostrei. Falei assim, olha, eu tenho a consulta, está agendada essa hora e aí eles realizaram o meu exame. Foi uma praticidade, não precisei remarcar o exame. Eu acho que mais do que tudo é mobilidade. O conforto que você acaba tendo é muito importante e não só no âmbito familiar, mas no âmbito profissional. Até seu Osmar, de 80 anos, é fã da internet. Resolveu o meu problema porque eu não posso ler o livro mais de uma vez, porque eu sou alérgico. Então a minha biblioteca é realmente a internet. A internet faz parte da rotina de quase metade dos domicílios brasileiros, 48% segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. O estudo investigou como os brasileiros se conectam por microcomputadores, tablets, celulares e ainda que tipo de sinal de televisão estão recebendo em casa. Os dados analisados foram coletados em 2013, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O acesso das pessoas à internet cresceu na comparação com os anos anteriores. Mais de 97% das casas tinham conexão de banda larga, fixa ou móvel. 88% acessavam a rede por meio de microcomputadores, mais da metade por meio de celulares, 17% com tablets e menos de 3% pela televisão. Entre as regiões, o destaque ficou com o norte, onde o acesso à internet por telefone móvel celular ou tablet é maior do que por meio de microcomputadores. Existe uma relativa carência de infraestrutura cabeada terrestre na região norte, obviamente por todas as questões de dificuldade de acesso. E mostra também que o Ministério tem que atuar especificamente, como vem atuando, para aumentar a disponibilidade de infraestrutura na região norte e em áreas isoladas especificamente. Do caso da televisão, a pesquisa mostrou que mais de 97% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho. 29% têm acesso à TV por assinatura, quase 40% recebem sinal de antena parabólica e 31% possuem sinal digital na televisão aberta. 28% dos domicílios só possuíam o sinal analógico. Os dados vão ajudar no planejamento da substituição do sinal analógico pelo digital na TV aberta. A meta é que até 2018 o sinal analógico não seja mais utilizado para a televisão e que pelo menos 93% de todos os domicílios brasileiros tenham substituído a televisão de tubo ou comprado um conversor. Para os cadastrados no Bolsa Família, existe um recurso especificamente destinado para o atendimento dessas famílias, que são as mais necessitadas. A gente sai de um sinal de qualidade analógica, um sinal digital, que permite uma qualidade de imagem e de som muito melhor. A pesquisa revelou ainda que em 2013, 75% das pessoas tinham celular no país. Um crescimento de mais de 130% desde 2005. O estudo completo está na página do IBGE. Garantir até 2018, 95% da população com acesso à internet de alta velocidade. Esse é o objetivo do Plano Banda Larga para Todos. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, explicou as metas do plano. A meta principal é que nós alcancemos 95% da população com velocidade média de 25 mega até 2018. A velocidade média evidentemente comporta variações entre os que vão usar menos porque não tem interesse em usar e aqueles que poderão demandar uma banda larga ainda mais potente do que 25. E nós queremos para a educação e para o setor público em geral, que nós tenhamos uma velocidade ainda maior para atender as necessidades administrativas, educacionais, de saúde e outras que o setor público requeira. Dar condições para que os jovens que nasceram no campo permaneçam lá com produtividade e acesso à terra. Essa é a proposta do terceiro Festival da Juventude Rural realizado essa semana aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no encontro. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais detalhes sobre essa participação. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a força da juventude rural e destacou a importância desses trabalhadores para o crescimento do país e para a produção de alimentos de qualidade. Ela disse ainda que o governo atendeu as expectativas da categoria e agora 22 mil jovens trabalhadores rurais vão ter acesso à extensão rural e assistência técnica. A presidenta Dilma também falou, também comentou sobre a estratégia do governo para levar internet rápida ao campo. A internet é uma forma de te ligar com o mundo onde quer que você more. Se você mora no lugar mais distante, você pode conversar com outro lugar mais distante. Daí a importância da internet para a juventude, para a juventude de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Por isso, o meu governo tem o compromisso e a exigência a cumprir no sentido de levar a banda larga para a região rural do Brasil. Presidenta Dilma também falou que o governo levou Minha Casa Minha Vida à zona rural e que os trabalhadores rurais têm acesso a cursos técnicos por meio do Pronatec. Ela ainda falou sobre o plano do governo federal para a reforma agrária. Nós temos de garantir que essa reforma agrária seja qualificada. Seja qualificada através de assistência técnica. Seja qualificada através do crédito. Seja qualificada através da compra induzida para se sustentar a demanda, o rendimento e as condições de vida no meio rural. Ainda durante o discurso, a Lina Presidenta Dilma Rousseff disse que a Fundação Banco do Brasil e o BNDES vão apoiar empreendimentos coletivos de base familiar. Com você aí no estúdio. Isabela Azevedo com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela, pelas informações. E uma última notícia. O Banco Central acaba de informar que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, elevou a taxa Selic para 13,25% ao ano. Um aumento de 0,5 ponto percentual. A taxa é um instrumento de controle da inflação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto